Quero também, presidente, repercutir aqui o relatório final do Assembleia Fiscaliza. Penso que a Assembleia Legislativa, a mesa de diretor, o nosso presidente Agostinho, acertou muito em criar esse instrumento da fiscalização dos atos do Poder Executivo, na verdade, tornando maiúsculo aquilo que a própria Constituição já prevê, dos papéis das funções do Poder Legislativo, né, legislar e fiscalizar. Então, a Assembleia de Minas, ela está tendo aí um instrumento muito importante para aprofundar nesse processo fiscalizatório. Recebemos aqui os secretários de Estado, penso que foram boas discussões. A Assembleia apresenta, então, as recomendações a esse secretariado, a partir do fruto dos debates que foram feitos. E eu acho que daqui, me parece, quatro meses, na próxima rodada, a Assembleia Fiscaliza ainda vai ser mais importante do que foi nesse primeiro momento. Porque nesse primeiro momento, início de governo, os secretários vieram apresentar o diagnóstico das suas pastas e aquilo que eles tinham como indicativo de atuação, né, de gestão, e que pretendiam, então, estar executando em cada área. Daqui a alguns meses, eles voltarão aqui. E aí a pergunta que nós queremos fazer é o que avançou, o que não avançou, se não avançou por quê, o que não foi executado, e aí vai ser uma rodada, digamos que, até mais interessante, dentro do processo fiscalizatório que a Assembleia poderá apresentar para a sociedade. Agora, é claro que me chamou a atenção a fala do governador Romeu Zema, quando fala da condição fiscal do Estado. É verdade, o Estado passa por uma situação muito difícil, mas me pareceu que ele não entendia que fosse tão relevante o encontro de contas em decorrência das perdas da Lei Canji. O governador dizia que 135 bilhões não é o que resolve o problema do Estado, porque talvez equacionava um pouco nos próximos nove anos. Rapaz, nós estamos caçando solução para resolver o ano de 2018, 2019, o ano de 2020, como que não é relevante? Algumas pessoas do governo atual dizem o seguinte, o problema do governo passado foi que olhou demais para a Lei Canji. Não, eu acho que parte dos problemas que nós conseguimos superar foi, entre outras coisas, a suspensão do pagamento da dívida em decorrência do entendimento do que Minas tinha a receber pelas perdas da Lei Canji. Então, aqui na mesma linha com o deputado André Quintão, eu quero comentar isso. A Lei Canji é, sim, um dos principais pontos que nós temos de discussão para o reequilíbrio fiscal do Estado de Minas Gerais. Foi o que nós perdemos ao longo dos últimos 20 anos. A União entrou numa competência tributária dos Estados ou desonerar o ICMS, que é a competência constitucional de tributação dos Estados. a desindustrialização do país, ela tem, entre outras coisas, como elemento a própria Lei Canji. Como é que se desonera? E o negócio tão engraçado que você desonera para vender e depois compra com a carga tributária embutida dos países. Então, gera emprego lá fora. Você não cobra o imposto aqui, mas compra com a carga tributária embutida de quem faz o beneficiamento da matéria-prima e vende para o Brasil. Não entendo, deputado Cleitinho. Eu acho que o Brasil perdeu demais com a proposta da Lei Canji. É engraçado que o próprio Geraldo Canji entendia que essa... O Geraldo não... O Canji lá, o deputado... O Antônio Canji, presidente. Obrigado. Ele previa que essa medida deveria ser uma medida, inclusive, provisória. Ela não deveria ser uma medida que permanecesse ao longo de duas décadas para garantir a competitividade desse setor no nosso país. E eu fico vendo o governo anunciar e comemorar a possibilidade do acordo Mercosul e União Europeia. Sabe, Bruno, eu acho que nós temos que conversar. Se isso for interessante mesmo para o país do ponto de vista econômico, da relação comercial, a Lei Canji vai ser fundamental para os estados. O que eu queria dizer para o governador é o seguinte, não se trata só de receber aquilo que nós perdemos ao longo dos 20 anos que o Supremo entendeu que Minas tem direito. Eu vou além. É revogar a própria Lei Canji. Se você a revoga, você tem a possibilidade, deputado Bartô, da receita para os próximos nove anos ou quantos anos forem possíveis enquanto perdurar a revogação da lei. Não é só o encontro de contas receber o que perdeu. É preciso que façamos um movimento para a revogação da Lei Canji para que Minas deixe de perder. Senão, daqui a mais dez anos, nós vamos lá no Supremo brigar de novo pelo que Minas tem perdido. Eu poderia sugerir também outras opções para o reequilíbrio de contas, além daquelas que o deputado André aqui citou. Também acho que a saída não vai ser a venda das empresas estatais. E olha que eu não sou daqueles petistas radicais que é inimigo de privatização, não. Acho que tem coisa que realmente não tem que ser de obrigação e responsabilidade do Estado. Agora, a CEMIG e a Copasa, eu, sinceramente, até agora, no presente momento, não estou convencido que nós temos que abrir mão dessas duas empresas. A CEMIG, por exemplo, no penúltimo ano, deu um resultado financeiro de mais de 900 milhões e, agora, no último ano, 1,7 bi de superávit de receita. Pode ter problema na prestação de serviço, no tempo da prestação de serviço. Aí, me parece aquela história do carro. Tem um carro que é muito bom, mas a gente precisa trocar o motorista, porque o motorista põe o carro para andar do jeito que nós queremos. Não seria o problema de vendê-la. E o André lembrou muito bem quanto nós capitalizaríamos com a venda da CEMIG e o que isso significaria em termos de cumprimento com as despesas que o Estado tem em curto, médio e longo prazo. Então, na verdade, vai capitalizar um dinheiro mais imediato, vai resolver um problema das contas. É uma fórmula muito pior do que continuar brigando pela lei Candi. E acho que na Copasa ainda é mais sério. Os grandes e principais recursos minerários do futuro não é nem o nióbio. Não é nem o nióbio. É a água. E hoje o Estado tem uma participação majoritária nos recursos hídricos quando ele é majoritário na Copasa. Então, nós estamos dizendo o seguinte, de algo que é fundamental e não pode ser objeto do lucro da iniciativa privada pelo lucro. Que é aquilo que dá acesso à nossa própria sobrevivência, à produção agrícola, à produção industrial. Então, acho que a Copasa tem, além do papel fundamental, e é uma das melhores empresas, inclusive incluídas as empresas privadas, todo ano nos rankings ela surge como uma das melhores empresas, tem problema também, é claro, nós sabemos qualquer ano vão fazer aqui cortina de fumaça, mas eu entendo que a Copasa também tem esse outro componente de relevância, que é o fato de cuidar dos recursos hídricos do povo de Minas Gerais, que nos pertence. Então, quando eu falo dessas saídas, eu falo da questão dos fundos imobiliários, que o governador Pimentel tentou avançar com eles, e é possível que o governador Zema retome, porque há vários imóveis que não têm cumprido função pública em Minas Gerais, e eu citei aqui, deputado Virgílio, que nós temos aí três imóveis que eram de representação da Secretaria de Fazenda fora de Minas Gerais, então tem que ser alienado, acho que em outros imóveis tem que ser revisto, qual que é a pertinência de pertencer ao Estado, e o fundo imobiliário, sim, pode ser uma saída. A chamada securitização e o processo, ele foi impedido por uma decisão do Tribunal de Contas, onde nós fizemos o refinanciamento de dívidas do Estado, um montante, Cleitinho, em torno de 4, 5 bilhões, recebemos 1,2 bilhões à vista de quem quis quitar as suas dívidas, e tinha mais de 2 bilhões para receber a longo prazo, a ideia era que se ofertasse esse recebível de longo prazo para o mercado financeiro, cobrando, evidentemente, algum ágio, e o Estado tivesse um aporte de recurso mais imediato, também é uma saída. E acho que a Lei Candi, evidentemente, não perder de vista a briga na Lei Candi, a sua revogação, mas o recebimento das suas compensações. Então, eu estou aqui fazendo esse comentário para dizer que a gente tem a condição, sim, de apresentar propostas ao governo, para além daquelas que ele tem colocado como as suas preferenciais.